Eu sou muito amiga do meu ginecologista. Eu não coloco na frente do nome dele, doutor. Na agenda, não tem doutor, é só o nome dele. E tem um diretor que tem exatamente o nome dele. Um diretor de cinema. Eu tinha a menor intimidade. E aí, num final de semana, eu comecei a me desesperar, porque eu tava com problemas. Pego meu celular, abri, Sérgio Machado. Ligo, aí ele atende. Alô, falei, Sérgio? Lolo, ele falou, diga aí. Aí eu falei, tá baiano. Aí ele falou, tudo bem? Eu falei, amor, mais ou menos. Ele falou, por que disso? Tô com uma coceira. Aí ele falou assim. Achei estranho que ele não reagiu. Eu falei, amor, tô com candida. Sem entender, ele virou e falou assim, tá com quem? Quem é ótimo, né? Estou com quem? Estou com o quê? Estou com candida. Cri, cri, cri. Eu comecei a achar estranho. Eu falei, caraca, é um final de semana? Vai ver que o cara bebeu, tava dormindo. Aí eu falei, Sérgio, você ouviu que eu falei? Estou com uma coceira. Muita coceira. Aí ele mais se entende. Ele falou, tá com uma coceira onde? Eu falei, eu não tô acreditando se eu tô te ligando, Sérgio. Eu faço o quê? Aí ele fez assim, não sei. Eu faço o quê? Se você não sabe, quem vai saber? Aí ele falou, seu médico? Eu afastei o telefone. Tava escrito que o Sérgio queria o mesmo nome. Eu dei um berro. Deu um berro? Você pediu desculpas pra eles? Nunca.